Você tem a dizer, este jogo tão esperado, o último jogo do ano, com a despedida deste grande jogador, Tostão Tostão, Tostão, faz favor, garoto Tostão A despedida, viu, a despedida do meu craque aqui, Tostão, viu Corre mais que a bola, viu Sessenta anos, estão se preparando aí Léo, Kaká e Márcio pra marcar um, mas não marca não Sessenta e dois anos, sessenta e dois Sessenta e dois Esse cara é o fenômeno do futebol Nós estamos aqui, meu amigo Rapinelli, que é o dono do time do Fortalezinho Nós estamos hoje aqui, no campo do Palmeiras, com ele hoje, encerrando a minha carreira hoje Com ele, se Deus quiser, a todos que chegam a São Paulo É ali É, e outra coisa Tem que botar o nome de titular, os vinte e primeiros minutos, titular pra relogar filme mais logo A nove, a nove e a dois Eita, é show, pai Cadê o Zé Roberto, que não tá aqui pra assistir O Roberto tá ficando lá, é show, papo